Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Só vou passando aqui por baixo, porque a gruta é um lugar aqui acima da minha cabeça. Então tá ali, tá virando pra lá. Então não dá tempo de passar por aqui, o caminhão vai liberando espaço pra vó ali do Mercado Livre. É o que parece, pelo menos, não sei não. Desculpem aí pessoal, tô gripado e um pouco rouco na data de hoje, devido ao frio aí. E o vídeo anterior, o animal aqui, esqueceu de botar o gravador pra funcionar. Ele me pediu uma confirmação ali, tava com pouca bateria. Só precisava dar um sim, esqueci de dar um sim ali, tô falando. Ficou então, o vídeo anterior ficou sem áudio. Mas esse aqui tá tudo normal. Vou colocar o anterior com a música de fundo mesmo, né? Não vai ter outro jeito. E aqui eu seguo os trabalhos do pessoal por aqui. Tem uma escavadeira fazendo alguns ajustes ali. Parte da rua ali também foi cercada, ó. Estão fazendo os ajustezinhos aqui no canto, ó. Parte da entrada da torcida visitante. Lembrando que a torcida visitante já vai acessar o estádio diretamente no nível da arquibancada superior. E ficará aí no setor norte, à esquerda das cabines de transmissão. Quando você estiver assistindo a um jogo, por exemplo, à esquerda da sua TV, estará a torcida visitante. Enquanto à direita a torcida local, até invertendo a lógica do que a gente tinha nos clássicos, né? Mas em uma entrevista do Bernardo Farkas-Volk, lá atrás, lá no ano passado, ele disse que havia também uma possibilidade de termos câmeras invertidas aí no estádio. Pra poder vender as placas de publicidade, por exemplo, pro mercado exterior. Se você tem as placas ali de publicidade e o jogo tá passando lá na China, na Índia, não faz sentido você colocar o anúncio ali da perdigão, da sadia, sei lá. E pode fazer a transmissão invertida com os anúncios que pertenceriam, por exemplo, a um anunciante do exterior, né? O guindaste vai girando por ali, tá uma área complicada pra chegar, tô tentando achar um espaço aqui. Aqui tem o guindaste com a lança recolhida, a grua já tá sendo montada por aqui, ó. Eu vou correr aqui, ó, tentar ir lá pro montinho de estacas arrasadas aqui, ó. Os topos das estacas que tão por aqui, nesse montinho. Aqui fica um lugar mais tranquilo pra gente trabalhar, ó. Nesse momento, eles estão até liberando ali, ó, organizando essas estacas. E aqui, a máquina vai triturando essas peças aqui também, ó. Na verdade, vai reduzindo o tamanho dessas peças, pra que possam depois ser trituradas pela britadeira, né? Vou chegar por aqui, ó. E aí, a gente mostra um pouquinho mais de perto, ó. A escavadeira vai com a ferramenta ali, provavelmente hidráulica, na ponta. Ela tá parada nesse momento, ela tá aguardando a chegada de mais peças aqui, ó. E vai reduzindo o tamanho dessas peças, pra um tamanho que talvez a britadeira possa banusear, né? Desculpem, pessoal. Enquanto a outra vai trazendo ali, tem um tantinho de terra por aqui, pode ser aproveitado, né? Então, como essas peças estavam todas aqui em cima, não era possível utilizar essas peças, essa terra na terra plenagem. Talvez estejam apenas liberando espaço. Ou então, vão mandar essa terra lá pro estoque. Agora, parece que deram uma paradinha na operação por ali, ó. Então, com o limpador de parabrisas ligado. E fazendo as últimas conferências, talvez, ó. Vai deixar o pessoal trabalhar por aqui. Bom, se eu começasse, eu ia mostrar, mas... Eu queria mesmo mostrar aqui que instalaram as arquibancadas do prédio 8. As arquibancadas dos camarotes. É um lugar aqui mais difícil pra gente chegar nesse momento da manhã. Eu evito, normalmente, vir aqui pra essa área na parte da manhã, justamente pela quantidade de guindastes presentes nessa área, ó. Mas já estão colocando, já colocaram vários segmentos da arquibancada. O que deixa a gente um pouco curioso é a não montagem das estruturas da cobertura. Pode ser que elas atrapalhem a montagem do restante das peças lá nas arquibancadas superiores. E por isso, e essa seja a razão de não terem começado aqui. Mas imaginei que fosse chegar essa semana, estariam montadinhos ali. Bom, que tem uma novidade pra gente mostrar também. Acabei que não perdi muita coisa, não. A única coisa que eu perdi, praticamente, foi a colocação dessas estruturas aqui e... E das aquelas lajes exteriores lá no anel do estádio. Ficou no vídeo anterior, como eu falei anteriormente. Esqueci de botar o botão pra gravar aqui, de confirmar aqui a gravação. Ficou sem áudio aquela filmagem por lá. E aqui estão todas as estruturas da grua, bem pertinho da gente. O guindaste tá começando os trabalhos. Agora, ó, tá se movimentando ali levemente, ó. Daqui a pouco o trabalho de montagem deve continuar. Se ele subir aqui, eu vou ficar mais ou menos preso. Eu vou ter só esse vão aqui pra sair, ó. Mas daí sobra desde que a grua não esteja virada pra cá. Agora tá virada aqui pra lateral. Tá instalando alguma coisa por lá também, ó. Se movimentando apenas por enquanto. Ali tem outro guindaste. Por ali também. Preparando inicialmente mais peças. Tem jacarés ali no piso. Parece que tá subindo uma viga por ali, ó. Então tem muito trabalho acontecendo aqui em todos os lados, né. Então aqui é o único local que eu tenho seguro pra sair. Vai ser aqui por cima do novo aterro, né. Do aterro que finalizou aí na semana passada. Enquanto agora o guindaste se prepara pra trabalhar. Tá se movimentando. Então por aqui eu vou cair fora. Saindo por aqui e finalizando por aqui também mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço. E até o próximo voo. E até o próximo voo. E até o próximo voo.